Você me tem, faço demais E não parece incapaz De cuidar do que possui Você só viu e me propôs Eu te deixasse em paz De se cair eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Fá pensando que eu sou o seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou o seu Você me diz O que fazer Mas não procura entender O que eu faço só pra te agradar Me diz até o que vestir Com quem andará um dia Não faça assim Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou o seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou o seu Não faça nada por mim 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 Não faça nada por mim